Salve, salve rapaziada! E aí, como é que cê está? Mano, seguinte, tem muita gente me perguntando sobre qual jogo de pipa que é esse que eu tanto jogo E se tem pra o que? Tem pra celular, Rafa? Tem pra Android? Tem pra... pra iPhone? Então, rapaziada, assiste esse vídeo até o final, porque esse vídeo aqui eu vou matar bastante dúvidas de vocês Além de mostrar parte do mapa novo, mano, se liga Eu tô em cima de uma... basicamente de uma varanda de um próximo mapa que vai sair aí na versão de Android, beleza? Vou virar aqui, ó, e eu vou mostrar pra vocês corretamente onde eu tô Eu tô bem no pasto aqui, rapaziada E, ó, daqui vocês vão ter uma visão melhor de onde eu tava Ali, ó, eu tava logo aqui, ó Em breve, acredito eu, que vai ter como subir nessa laje aqui E, ao invés daqui ser pasto, vão ter mais barracos Eu acredito que o desenvolvedor faça isso Mas, seguinte, qual é a outra dúvida que cês mais tem aqui, que cês vivem me perguntando nos comentários? Rafa, tem pra Android? Tem! Essa versão que eu tô jogando aqui é no Android Porém, ela aqui eu tô jogando no emulador, porque meu telefone não é muito bom Mas, enfim, tô jogando no emulador E por aqui vocês conseguem ver a versão de Android Se liga E, cara, mano, não é preciso você ter um computador pra você tá jogando o projeto relo, velho A versão de Android é bem parecida com a de PC Se liga Olha, até o relo Mano, até o relo é parecido, velho Pega a visão, ó Peguei uma linha de chip aqui, ó E, ó, bora dar a linha nos caras aqui, ó Vou tirar o relo aqui pra vocês verem E, ó, vou entrar com tudo na linha do brother aqui, ó Quer ver? Se liga Ó, não arrastão ainda, hein? Ó Pega a visão, pega a visão Tchau E, mano, o mais top desse game aqui é que ele ficou muito realista, velho Até o jeito de você desbicar a pipa, de você correr atrás Mano, ficou muito realista E, olha, tem algumas câmeras que fazem com que o game se reflete no mundo real Aqui eu tô recolhendo a minha pipa aqui, ó E se liga Olha que top, a forma que ele recolhe Carretilha na mão, olha lá, ó Olha que bacana, mano Sério Eu curti muito E, cara, é totalmente gratuito É isso mesmo Você vai conseguir jogar esse jogo aqui sem pagar nada Eu vou ensinar no final desse, desse, dessa gameplay aqui Como que faz pra tá baixando e instalando, beleza? Então, assiste até o final Outra coisa muito importante, família É o seguinte É... Vocês vão deparar com isso aqui, ó Eu vou só recolher a pipa Pra mostrar pra vocês uma parada muito importante Beleza Recolhi a pipa aqui, ó No caso, eu dropei, né? Joguei ela fora Mas vou pegar ela de volta Vamos descer aqui, ó Pronto, resgatei ela Peguei, né? Ok Vamos ir correndo Lá pra loja de pipa Que eu vou mostrar uma coisa pra vocês Que aposto que muitos de vocês têm essa mesma dúvida Vamos correr Dá uma apressadinha aqui, né, mano? Por quê? Pro vídeo não ficar muito longo Não é mesmo? Aqui, ó Vamos lá Correndo Eu sei que, mano Eu sei que vocês vão ter essa mesma dúvida Eu tô fazendo vídeo Pra matar essa dúvida Aqui, ó A loja de pipa tá pra cá Aí Presta bem atenção no que eu vou falar Se liga Você chega aqui na loja de pipa E conversa com o Juarez Juarez tá ali Ok Aí você quer comprar a linha mais top Que é a 4 Ventos Porém ela é 48 reais Como faz pra ganhar dinheiro no... No... Projeto Relo Cara Vai tá aparecendo uma propaganda aqui, ó Tá vendo onde que tá a seta aqui? Onde que eu tô rodando com a seta aqui? De vez em quando vai aparecer uma propaganda Aqui E com o sinal de dinheiro É só você clicar E você já vai conseguir Você assiste a propaganda Tal É o quê? É... 30 segundinhos 20 segundinhos Por aí E ele já libera 20 reais pra você Ou seja Duas propagandas que você vê Você já tem 40 reais É, meu amigo 40 reais dá pra comprar pipa demais Tá bom? Muita pipa Enfim Se tiver ficado alguma dúvida aqui Rapaziada Manda aqui nos comentários Que eu vou tentar responder todas E ó Tem pipa caindo aqui E eu vou logo pegar, mano Você tá doido? Agora, outra questão Como que faz pra tá baixando e instalando, Rafa? É muito simples Presta bastante atenção no que eu vou falar Ó Eu vou deixar um link aqui na descrição E vai tá escrito Canal do desenvolvedor E o que que significa isso, Rafa? Mano A versão mais atualizada do jogo Vai tá No... Na descrição Do último vídeo do desenvolvedor Então o que que você vai fazer? Você vai clicar no link Que eu vou deixar aqui embaixo Beleza? E vai cair lá no último vídeo do desenvolvedor E o que que você vai fazer? Vai na descrição dele E na descrição dele Vai ter as duas versões Tanto a versão de computador Tanto a versão de celular E você vai baixar qual você achar melhor Beleza? Tamo junto? Enfim, rapaziada Qualquer dúvida que tiver ficado aí Só deixa aqui nos comentários Que eu irei responder É nóis? Tamo junto! Bem Quando você abre o link No File3.net Você vem aqui pra baixo Você vai clicar aqui, ó Clique aqui para prosseguir Você vai selecionar Né? Aqui no caso São a faixa de pedestre Você vai selecionar E você vai botar Verificar Bem Quando você faz isso Você espera a contagem De nove segundos Tá? E vai abrir alguns pop-ups Isso é normal Quando você Acabar, né? Nove segundos Aí você vai clicar Obter o link Pronto! É só isso que você precisa fazer Tá ok? E vai abrir alguns pop-ups E vai abrir alguns pop-ups E vai abrir alguns pop-ups